Mais um bate-papo e nesse eu vou trazer edição de fotografias para celular ou dentro do celular. Vou aqui então ao principal da edição, meu amigo. O principal da edição seria você trabalhar brilho, exposição, contraste, saturação, matiz e balanço de branco. Nesse editor aqui, talvez aí no teu editor tenha essas configurações e tenha mais. Vou voltar lá essa foto na foto original, deixar ela foto original e vou trabalhar a edição na foto original. Fica mais tranquilo aí para você imaginar. Depois a gente volta naquele preset e vamos reeditar aquele preset. Bom, então aqui o brilho, o que é o brilho? Menos brilho ou mais brilho? Aí você vai... Você pode ver que está alterando, né? Lógico que altera, né? Você está editando, né? Então você altera aqui a questão do brilho. Isso é uma questão pessoal e não só uma questão pessoal, uma questão técnica. Aqui a foto foi tirada no contra-luz. A luz está lá atrás daquele prédio, no lado direito, ali acima. Então essa foto foi tirada contra a luz. Então o leitor, o fotômetro da câmera, entendeu que essa era a exposição certa. Mas você pode, ó, deixar um pouco mais escuro ainda, né? Porque você quer trazer informações lá do céu. Mas se você quer trazer desse primeiro plano das flores aqui, você pode aumentar o brilho da fotografia. Eu não uso muito a questão do brilho, meu amigo. Eu deixo sempre na mesma posição que a câmera fez. Aqui sim, a exposição é a exposição global da foto, né? Então se eu deixar mais aberta aqui, eu dou mais exposição para essa foto ou eu dou menos exposição para essa foto. É diferente de brilho. Aqui é diferente trabalhar com a exposição. Na exposição você vai trabalhar ISO, abertura e obturador ou velocidade, né? Então você pode fazer aí, corrigir um pouquinho, digamos assim, deixar um pouco mais clarinha a foto, trabalhar a exposição depois que você fez a foto, né? Então fica isso aí. Contraste eu acho interessante. Pode deixar a foto mais contrastada, aí você está vendo aí o efeito que dá. Ou você pode deixar a foto mais lavada, deixar ela com menos contraste, deixar no contraste padrão aqui que a própria câmera fotografou. Então eu gosto de deixar um pouquinho mais contrastada as minhas fotos nessa tipo de edição que eu estou fazendo aqui. E saturação? O que é a saturação? Cor. Saturação é igual a cor. Então a cor eu posso tirar a cor, deixar a cor bem esmaecida, deixar bem pouquinho a cor, ou deixar zero cor, que é o famoso preto e branco, né? É, você pode fazer o teu preto e branco por aqui, né? E trabalhar os outros elementos. Deixa a foto preto e branco e vai trabalhando brilho, exposição, contraste, em função de que a foto ficou preto e branco. Ou então você pode deixar para o lado direito aqui. Quem gosta, tem muita gente que gosta disso, é a foto extremamente saturada. Ou seja, ela carrega a cor assim ao extremo aqui nessa possibilidade dessa fotografia que nós estamos editando. Aí eu deixo um valor um pouquinho acima, sempre eu coloco um pouquinho mais de cor nas minhas fotografias. Repito para você, quase 100% das minhas fotos, 100% das fotos, dificilmente eu coloco uma foto que não seja editada nas minhas redes sociais. Matiz é um negócio bem interessante também, meu amigo. Talvez o teu celular, boa parte dos editores nativos, tenha a alteração de matiz. Se você vier para a esquerda, você vai vendo que você está alterando as cores. Eu estou deixando as flores aqui mais violetas, rosas, púrpuras, sei lá que cor que é isso aí. Aqui você está deixando tudo azul e você está alterando geral aqui essa fotografia. Ou seja, você dá um tom surrealista na tua foto através da matiz. Aí não tem ponto, meu amigo, vai de acordo com a tua intenção. Então você tem que mexer na matiz, achar uma cor ou uma matiz que te interesse, se você for trabalhar com esse elemento matiz, né? Então você acha um elemento aí interessante e aqui eu quero que a foto fique assim, né? Aí em alguns editores você consegue mexer na matiz aqui nessas flores da parte de baixo e lá em cima, lá no céu, você pode preservar as cores naturais, as cores normais. Que louco que dá isso, né? Daí as pessoas olham para você, pô, a pessoa conhece aqui essa Rua 15 aqui. Essa aqui, na verdade, é a Travessa Oliveira Belo, se não me engano. Aí você vai ali e diz assim, como é que o cara conseguiu essas cores? Está entendendo que você pode fazer aí subverter as cores da tua edição? Então, quase 90% das pessoas nem sabem que existe isso e você, como é interessado, que quer melhorar as suas fotografias, você está aí trabalhando. Então digamos que eu vou deixar a matiz em zero aqui, é a matiz que a própria câmera trabalhou. Beleza? Então você pode mexer na matiz aí. Balanço de branco, meu amigo. Aqui eu estou na posição automática. O que é balanço de branco automático? É a mesma foto que foi tirada, não vai alterar nada. Se eu colocar aqui no luz do dia 6500, posso deixar, dar um pouquinho mais, dar uma amareladinha na foto. Eu posso deixar aqui nublado 6500, deixar mais amarelado ainda, deixar 6500 de temperatura. Você pode ver que você fez um balanço de branco automático na hora que eu tirei a foto, ou que você tira a foto, e depois você pode mexer no balanço de branco nesse editor. A maioria dos editores permite que você trabalhe o balanço de branco. E aqui você vem na luz incandescente. E daí eu estou dizendo que essa foto foi tirada na luz do dia, mas que o certo seria ela trabalhar, que eu fiz essa foto com luz incandescente, aquelas luzes de búlbola, né, que ela é de tubestênio, né, que é 2800. O que é que eu, quando eu digo aqui que eu coloquei 2800 nessa balanço de branco? Eu coloquei um filtro azul aqui, meu amigo. Então a foto fica aí, essa coisa esquisita, ele é diferente. Às vezes é, é isso, cara, é isso, eu quero. Então é isso, como você consegue no balanço de branco também. E aqui no fluorescente, ou seja, você tirou a foto com luz fluorescente, não é o caso, né, porque você foi luz do dia. Alguns editores, esse editor em específico, ele te permite aqui você trabalhar com a temperatura de cor indo até 10.000 graus Kelvin, que é mais amarelado, mais vermelho, e do outro lado aqui mais azulado, né. Então você pode fazer uma variação manual aí do teu balanço de branco, depois que você fotografou. Eu deixo um automático e não mexo com isso aí. Entendeu? Ó, então eu tenho aqui a foto, eu tô clicando, cliquei com o dedo aqui em cima da foto. Nesse caso, boa parte dos celulares, eles fazem isso, né. Ou tem, alguns, você tem que arrastar a foto, o dedo pra ver o antes e o depois. Aqui é a foto original, que você tá vendo aí. E aqui com essa edição, que a gente fez aí meio que junto. Você tá vendo que dá pra fazer muita coisa com a edição embarcada do teu celular? E vamos voltar aqui no caso, deixa eu mostrar pra você aqui um pouquinho mais sobre preset. Vou pegar aqui, deixa eu ver aquele preset lá. Orange Keys, né. Esse é um preset que eu vi em alguns grupos de Facebook, um grupo que o pessoal utiliza muito a Gcam, a Googlecam. Então, é uma coisa parecida com essa aqui. E os caras estão falando que esse preset aqui, que aqui pra mim, eu baixei aí através do meu Samsung, né, que tem o local onde que baixa, isso é gratuito pra mim. Esse preset que se chama, aqui tá chamando Orange Keys, né. Beijo laranja. Mas, em alguns grupos eu vi alguma coisa similar a isso, parecida com isso, chamada de Tuning Black. Então, não sei, alguns fabricantes, eles permitem, né, que você na câmera nativa, você baixe esses presets pra dar um molho aí nas tuas fotografias surreal, né. Tem gente que gosta, hoje é modinha, né. Agora a modinha é Tuning Black, deixar a foto Tuning Black. Inclusive, você pode deixar nesse preset aqui, vir aqui nas edições e trabalhar alguns elementos da edição, ó. Deixar mais claro, deixar mais escuro, né, opa. Aí você vai trabalhar, você tá trabalhando a edição em cima de um preset. Aí você pode trabalhar a questão do brilho, deixar uma brilhante aqui e tal, né. Beleza. E você pode trabalhar, inclusive, a saturação. Tirando a saturação, ó, deixando quase preto e branco, deixando bem, bem, bem sutil esse vermelho, ou deixando totalmente vermelho, colocando muito mais saturação. Ou seja, eu tô editando um preset. Eu tô editando um preset através de um preset grátis, que tá aí disponível, e eu consigo fazer isso. Inclusive, aqui eu consigo trabalhar matiz em cima desse preset. Aqui tá vermelho, né. Se eu for à esquerda aqui, ó, eu tô deixando essas fotos lilás. Opa, aí é lilás em black, né. Não é Tuning Black, é lilás em black. Azul, né. Azul em black. Ou então, opa, aqui, deixa eu passei aqui. Laranja em black. Verde em black. Brincadeira, né, meu amigo? Você tá entendendo aqui o que eu tô fazendo. Nós estamos editando a foto, eu tô te mostrando potencialidades das edições. E aí, digamos que eu coloque, deixe essa posição aqui. Eu peguei um preset, editei aqui, Você editou comigo, aí daí você diz assim, ó, meu amigo, esse aí é o meu preset. Você que tá me assistindo aí. Ou então, eu digo assim, não, esse aqui é o preset do Dino. Dino Black. Sei lá, dou um nome pra esse preset. Isso, ó, nesse editor aqui, do embarcado da Samsung, eu não consigo fazer essa, deixa eu ver se eu consigo aqui. Baixar, gerenciar, não, não consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, também não consigo nada. Então, alguns editores de fabricantes, né, ou nativo, eles permitem que você salve esse preset. Ou seja, todas as fotos que você for trabalhar, que tem esse elemento, ou algumas coisas que é essa cor e esses detalhes, você salva isso aqui e tem o preset. Daí você pode dar de graça pra alguém e também você pode cobrar, dizer, ó, não, eu quero um real cada preset, cada baixada, né. Então, existem os presets pagos aí, muito disponíveis na internet. Muitos deles você não consegue colocar aqui no editor embarcado, né, nativo, mas você vai conseguir fazer, botar presets lá no Lightroom, principalmente o Lightroom, que é um editor que eu vou trabalhar em outro momento. Gostou dessa edição, meu amigo? A foto original, tô clicando aqui sobre a foto, foto original, e a foto editada aqui, aí você faz, assina essa foto, coloca na tua rede social, as pessoas, uau, como é que você fotografou isso? Como é que você fez isso? E você agora sabe como faz, né, meu amigo? Usando o editor nativo aí, aqui no caso, repito pra você, eu tô usando o Samsung. Talvez no Motorola você não consiga, ou seja, fique próximo disso, ou então você consiga fazer isso utilizando o editor da LG, o editor da Xiaomi, e por aí vai, né. Então fica essa referência. Deixa um comentário aí embaixo, meu amigo. E se inscrevam no canal se não se inscreveu ainda. Curta esse vídeo se você gostou dele.